J.P.V.2, oferecimento, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Governo do Estado anuncia concurso público para mais de duas mil vagas. Empresa promete vaga de emprego para jovem aprendiz, em troca o estudante precisa fazer matrícula em curso profissionalizante. Veja o que diz o PROCON, primeiro dia útil com interdição acontecendo na BR-230, é marcado com muito, muito trânsito na região, entre os bairros de Água Fria e Cristo. Veja caminhos alternativos. Botafogo empata pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o América de Natal. No futebol feminino, as meninas do VF4 estão no mata-mata do acesso no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3. A classificação veio nos pênaltis. Hoje é segunda-feira, 15 de maio. O J.P.V.2 começa agora. Olá, boa noite para você. O J.P.V.2 de hoje começa com um alerta para os estudantes, os pais também, desses estudantes que buscam uma vaga pelo programa Jovem Aprendiz. Tem empresa oferecendo cursos em troca de uma suposta vaga. E segundo o CIE, responsável pelo Jovem Aprendiz, elas podem estar agindo de má fé. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. J.P.V.2 de hoje. J.P.V.2 de hoje. J.P.V.2 de hoje. J.P.V.2 de hoje. Oferecimento. Rede Farma, a farmácia do menor preço. J.P.V.2 de hoje.